A paz do Senhor! A paz do Senhor, queridos! A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, todos que estão comigo aí, Deus o abençoa. Estamos aí com vocês para mais uma oração aqui para o canal Família Abençoada IPDA. A oração nunca é demais, você já ouviu? Você precisa de uma libertação, você precisa de uma resposta, você precisa de um milagre para a tua vida. Ore comigo, mas ore com fé. A oração move as mãos do Senhor e eu tenho uma experiência com a oração. Eu creio no poder da oração. Quando eu falo com meu Deus, eu tenho certeza que Ele está me ouvindo e tenho certeza que Ele já está me respondendo. Eu quero orar por você que não consegue nada na vida. Parece que as portas estão fechadas, parece que as portas têm vários cadeados, várias trancas. Trancou as portas para você. Você olha para a direita, porta fechada. Olha para a esquerda, porta fechada. Olha para a frente, porta fechada. Você está num beco sem saída. Eu vou orar por você, mas eu digo para você que está sempre nos assistindo aqui nas redes sociais. Deixe aí o teu like, tá? Ajude o canal. Divulgue nas redes sociais. Seja um ganhador de alma para o Senhor Jesus Cristo. Divulgue o canal nos seus contatos. Grupo de família, Facebook, grupo de WhatsApp. Divulga em nome de Jesus. Se prepara teu coração para que nós juntos possamos orar por você e aquilo que desde o ano passado você está pedindo e ainda não recebeu, mas em nome de Jesus Cristo, após esta oração, tu receberás, meu irmão, tu receberás, meu irmão, porque a oração será ouvida pelo Senhor. Deus ouve a oração. Ore a Deus, mas ora com fé. Ore o Senhor, mas entra na presença de Deus. Abre o teu coração. Fala com Deus. Ouça o que Deus tem para te entregar através da oração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu quero neste momento, Pai, estou aqui na direção do Senhor. Estou aqui na comunicação com o Senhor. A oração a favor das pessoas que estão ouvindo agora. Grande Deus, Pai poderoso, intercede poderosamente. Dá-lhe a bênção, Senhor. Dá-lhe a vitória para esta pessoa. Ela está esperando. Ela está pedindo. Ela está clamando. Mas eu peço a ti agora. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que clamo neste momento. Invoca o teu nome agora, Pai. Peça ao Senhor. Derrama a tua presença. Oh, Pai, seja com esta vida. Meu Deus, abram as portas, Pai. Abram as portas para esta pessoa. Ela está pedindo ao Senhor. Meu Deus, oh, Pai, intercede poderosamente, oh, Deus, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tome posse da tua bênção, minha irmã. Foi poucas palavras, mas Deus ouviu as nossas orações. Deus ouviu o nosso pedido. Foi por isso que eu te convidei. Vamos falar com Deus. Vamos crer que Ele está nos ouvindo. E vamos crer que Ele já está nos respondendo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Querido irmão e ouvinte, que Deus o abençoa. Fique na paz do Senhor. Não deixa de nos assistir. Todas as quintas-feiras, às 18h30, temos live no canal Família Abençoada IPDA. Você está convidado. Você está convidado.